Fala estudante, Pedro Ítulo aqui, o seu professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre probabilidade condicional. Então enquanto roda a vinheta já vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like que a aula já vai começar. Você vai identificar exercícios de probabilidade condicional quando aparecer essas duas ideias aqui chaves ou os seus sinônimos, beleza? Dado que, sabendo que. Todas as vezes que você ver dado que, sabendo que, trata-se de probabilidade condicional. Por exemplo, qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, jogando seis números, sabendo que não irá ser sorteado os números de 1 a 20? Probabilidade condicional. E como que a gente calcula probabilidade condicional? Eu vou te ensinar usando a fórmula e vou te ensinar a calcular pela lógica sem usar a fórmula, tá bom? Então como que se lê essa fórmula? Probabilidade de acontecer o evento A, dado ou sabendo que aconteceu o evento B, isso é igual a probabilidade do evento A e B dividido pela probabilidade do evento B. Meio confuso? Pouquinho, né? Mas eu vou deixar isso mais simples pra você. Se liga nesse exercício que eu vou fazer agora com vocês, que fala o seguinte. Então, olha só, gente. Observe que aqui eu tenho dois eventos. Quais são esses dois eventos? Eu quero... O que que eu quero calcular primeiro? Eu quero calcular primeiro a probabilidade da soma ser igual a 8. Olha o que ele fala aqui pra vocês, ó. Então, a probabilidade de que a soma seja 8. Então, olha o que que eu vou escrever. Eu quero saber a probabilidade da soma ser 8. Soma é 8. Dado que sabe-se que os números observados são ímpares. São ímpares. São ímpares. Sacou? Vai ficar um pouquinho grande, né? Então, esse é o meu evento A e esse é o meu evento B. Então, o que que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular a probabilidade de acontecer os dois eventos. Os dois eventos. Então, eu quero a probabilidade de soma igual a 8 e os dois são ímpares. e são ímpares. Bom, é só... Eu não vou ficar escrevendo isso aqui toda vez, né? Claro. É só pra você entender. O que eu vou ter que calcular a probabilidade do que foi dado, ou seja, pela probabilidade dos dois serem ímpares. Probabilidade Os dois são ímpares. Certo? Então, nós vamos calcular cada uma dessas probabilidades separadamente. E depois dividir. Então, lembrando que eu vou fazer mais exercícios com vocês, tá? Esse que eu tô fazendo aqui, ó, é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Esse é o primeiro exemplo que eu tô fazendo com vocês. Então, vamos lá. Quando você lança dois dados, vou lançar dois dados, qual é o meu número total de possibilidades? Se em um dado convencional pode cair de 1 a 6, são 6 possibilidades. E no outro dado também são 6 possibilidades. Então, eu tenho 6 vezes 6, 36. Então, no lançamento de dois dados, eu tenho um total de 36 possibilidades. Saca só. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Com o número 1 no primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. Com o número 2, também vai dar 6. Quer ver? 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6. 3 com 6, 3 com 6, 3 com 6. Então, meu número de elementos do espaço amostral serão 36. O que eu quero? Eu quero que a soma seja igual a 8 e os dois são ímpares. Soma igual a 8 e são ímpares. Então, vamos ver o que vai acontecer? Quais são os dois números que eu posso somar, que vai dar no dado, né? São ímpares e a soma vai dar 8. Com certeza, ímpares e que a soma são 8, pode ser o 3 e o 5. 3 mais 5, 8. Então, caiu 3 no primeiro dado e 5 no segundo dado. E também pode ser que caia 5 no primeiro dado e 3 no segundo dado. Só tem esses dois números ímpares que a soma dá 8 de cair no dado. Se cair 1, não tem como a soma dar 8, porque o maior que cai no outro é 6. 1 mais 6, 7, né? 2 não é par. Se cair 3, cai o 5, aí a soma dá 8. 4 é par, então eu não quero. Se cai 5, o outro tem que ser 3. Então, eu tenho duas chances, certo? Então, aqui é como se fosse o meu evento A. Aqui é como se fosse o meu evento B. E aqui é a minha probabilidade do A intersecção com o B. Então, qual que é a probabilidade de A intersecção com o B? A probabilidade de A intersecção com o B, soma igual a 8 e são ímpares, são duas chances em um total de 36 chances. Duas chances em um total de 36. Beleza? Duas chances em um total de 36 chances. Beleza. Agora, eu vou calcular a probabilidade de acontecer apenas o evento B. Probabilidade de acontecer apenas o evento B. Qual que é a probabilidade de acontecer apenas o evento B? É a probabilidade dos dois serem ímpares. Qual é a probabilidade dos dois serem ímpares? Então, é só você pensar. No primeiro dado, eu tenho três números ímpares. Um, três e cinco. E no segundo dado, eu também tenho três números ímpares. Um, três e cinco. Então, eu tenho três possibilidades para o primeiro dado e três possibilidades para o segundo dado. Três vezes três, nove. Eu tenho nove possibilidades totais. Não vou escrever todas as nove. Mas são nove, quer ver? Um com um, um com três, um com cinco. Ok? Depois, três com um, três com três, três com cinco. Já foi de seis no total. E por fim, o cinco. Cinco com um, cinco com três, cinco com cinco. Deu nove. Eu estou usando o princípio fundamental da contagem. Eu quero que os dois são ímpares. Então, para o primeiro dado ser ímpar, três. E para o segundo dado ser ímpar, três. Três vezes três, nove. Então, a minha probabilidade de acontecer o evento B são nove chances. Ou seja, eu tenho nove possibilidades para os dois serem ímpares de um total de trinta e seis possibilidades. Como eu quero a probabilidade de A dado B Está aqui, ó. Como eu quero a probabilidade de A dado B Eu vou fazer isso, dois sobre trinta e seis Dividido por isso, nove sobre trinta e seis Divisão de fração A gente conserva a primeira Dois trinta e seis avos Multiplica pelo inverso da segunda Ao inverso de nove trinta e seis avos É trinta e seis nonos E aí, se a gente simplificar os trinta e seis, ó O que sobra? Sobra, Fredão, fala aí pra mim Qual que é a letra que deu aí? Dois nonos Primeiro exercício Resposta deu dois nonos Qual que é a letra? Letra C Letra C Essa é a resposta Vou sair pra tu tirar o seu primeiro print Tá? Isso é probabilidade condicional Galera, eu fiz o cálculo usando a fórmula Agora eu vou fazer o cálculo sem usar a fórmula Você vê o tanto que fica mais fácil Eu tô colocando com a fórmula porque tem professores que exigem a fórmula Beleza? Então agora eu vou fazer contigo sem a fórmula E olha o tanto que vai ficar lindo sem a fórmula Vou até fazer aqui em cima, ó De novo eu vou fazer o exemplo 1 Só que eu vou fazer sem a fórmula Eu vou fazer interpretação Lembra daquele primeiro exemplo que eu falei pra você? Qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena jogando seis números Dado que quase caiu Dado que não vai cair os números de 1 a 20 Se eu sei que não vai cair os números de 1 a 20 Eu retiro isso do meu espaço amostral Eu retiro isso do meu total Sacou? Eu retiro isso do meu total Se você jogar um número de 1 a 20 você vai ser bobo Se eu estou diminuindo meu espaço amostral Eu estou aumentando as minhas chances Então no exemplo 1 ele falou assim Olha, eu vou lançar dois dados Qual é a probabilidade da soma ser igual a 8? Sabendo que Dado que os dois números são ímpares Dado que os dois números são ímpares Olha só pra você ver o tanto que fica fácil Pessoal, qual que é o meu número total de elementos? Ou seja, o meu número de elementos do meu espaço amostral O que é que eu tenho? O que é que eu sei? Que os dois são ímpares Então pra primeira casa eu tenho três possibilidades de ímpar E multiplica pra outra casa Três possibilidades de ímpar Três vezes três Nove Vamos escrever agora Os nove elementos O que é que pode cair? Pode cair o 1 com o 3 O 1 com o 5 E eu pulei o 1 com o 1, né? Deixa eu voltar a escrever aqui Vou escrever aqui na frente mesmo Escreva aqui na frente mesmo, tá? Porque apagar isso aqui não é tão simples O 1 com o 1 Mas poderia ser também O 3 com o 1 O 3 e o 3 O 3 e o 5 Depois poderia ser O 5 e o 1 O 5 e o 3 O 5 e o 5 Sabendo que os dois são ímpares Gente, deu nove possibilidades Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Isso é o que eu tenho E o que que eu quero? E o que que eu quero? Eu quero que a soma dê oito Desses aqui Qual que a soma dá oito? Só pode ser o 3 e o 5 E o 5 e o 3 Só os dois que a soma dá oito Então o que eu quero é Duas possibilidades Como que eu calculo probabilidade? Probabilidade, meu povo É o que eu quero sobre o que eu tenho Então a probabilidade é O que eu quero Dois Sobre o que eu tenho Nove Fácil, né? Fácil, né? Tira o teu print, vai Tira o teu print Gente Nossa Eu sempre ensino para os meus alunos Presencialmente E agora online também, né? Das duas fórmulas Das duas formas, né? Uma com a fórmula E a outra sem a fórmula Fechou? Bora lá para mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu vou fazer sem a fórmula, tá bom? Sem a fórmula Ó O que que ele pergunta? Qual é a probabilidade De extrair uma carta De um baralho comum De cinquenta e duas cartas E obter um as Sabendo que Ela é uma carta de copas Então o que que eu quero Nesse meu Segundo Exemplo Vamos colocar aqui Exemplo dois Exemplo dois Eu quero saber Qual é a probabilidade De retirar um as Sabendo que Sabendo que Eu tenho uma carta De copas Então o que que eu tenho? Uma carta de copas Quantas cartas de copas Nós vamos ter no baralho? Nós vamos ter Treze cartas De copas Nós vamos ter O dois de copas O três de copas O quatro de copas O cinco de copas O seis de copas O sete de copas O oito de copas O nove de copas O dez de copas O valete A dama O rei E o as Eu tenho Treze cartas de copas E o que que eu quero? Que eu quero que seja um as Dessas treze cartas de copas Eu só tenho Uma Que é as Já acabou Então qual que é a minha probabilidade? Uma Em treze Eu fiz usando Interpretação De novo Quantas cartas de copas eu tenho? Se você não sabe lá no baralho Copas é o coraçãozinho Tá? Eu tenho O dois De copas O três De copas O quatro De copas O cinco De copas O seis De copas O sete copas Truco Sete copas O oito de copas O nove De copas O dez De copas O valete O príncipe O príncipe Como alguns chamam A dama Ou a rainha E o rei E o rei O cá E falta o as De copas Pessoal Deu treze possibilidades Deu treze chances Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Dessas treze chances Quantas são ases de copas Só uma Então a minha chance é Uma em treze Probabilidade condicional É muito mais simples do que você usar essa fórmula Porém eu estou te mostrando também pela fórmula Vou sair para tu tirar o seu último print Então galera Isso é probabilidade condicional Lembre-se dessas duas frasezinhas Dado que Sabendo que É isso que vai te Auxiliar A saber que é Probabilidade condicional Resumidamente A probabilidade condicional Ela vai diminuir O seu espaço amostral Então vai aumentar As suas chances Cuida, compartilhe Se inscreva Se não é inscrito Ativa o sininho Não esquece disso Vai lá embaixo Deixe seu comentário Que eu vou estar te respondendo No mais Beijo para quem de beijo Abraço para quem de abraço Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau